No quintal de uma casa, Tiago faz carinho em um cachorrinho preto com patas e focinho caramelo. Oi, eu sou o Tiago, tenho oito anos, moro com a minha mãe, com meu pai e com a minha irmã. Eu estudo no colégio, instituto Benjamin Constant. E meu último aniversário foi na escola. Meu nome é Kátia, o aniversário do Tiago mais marcante para mim foi o de oito anos. Foi tudo muito colorido, com pirulito, tudo. Ficou lindo e foi a primeira festa dele na escola. Foto do aniversário. Mesa repleta de doces e enfeites coloridos. Tiago Portobolo. Assim que nasceu, quando eu vi, ele tinha os olhos azuis, da cor do céu. Então foi perguntado, feito o exame para descobrir por que ele tinha os olhos azuis. E nós descobrimos que ele tem glaucoma congênito. Quando ele tinha uns quatro para cinco anos, minha filha ensinou ele a subir no pé de goiaba. Ele, mãe, olha onde eu estou, eu subi sozinho. Quando eu vi ele lá em cima, no alto, eu gelei. A minha sensação era assim, eu vou correr e vou sacudir, vou pegar. Não. Eu fiquei parada e lembrei o que a professora falava. Se ele fez, ele desfaz. Eu fiquei parada lá e falei assim, agora você desce. Aí ele, mas eu estou com medo. Eu falei, você subiu, agora você desce. Imagem do pai do Tiago dentro da sala de casa. A seguir, depoimento no quintal. A gente criou o Tiago, normalmente, sabe, se tiver que pôr num cantinho para refletir, a gente põe, entendeu? Se tiver que elogiar, a gente elogia. Se tiver que chamar a atenção, brigar na hora, a gente briga. E é assim, é assim como foi com a minha filha, é com ele. Então isso foi muito bom para ele. Eu gosto de estudar, brincar, mexer no computador. Sábado eu sempre vou, assim, para a aula de judô. E lá não tem muita pessoa que tenha deficiência igual a mim, deficiência visual. Eu sou Thais Portela Ferreira, sou irmã do Tiago. Eu acompanho a aula do Tiago no judô. Ele se enturma com as outras crianças e está correndo, está brincando, está pulando. Ele conversa, ele fala. Eu gosto muito disso nele. De que modo, Tiago e seu professor posam para a foto? Eu ouço música em casa. Gosto de fazer muito barulho. Estou pensando em ser ou baterista ou ser DJ. Eu tenho ritmo para essas coisas. Com a mão direita, Tiago segura uma baqueta e toca tamborim. Ele é tão independente, sabe? Que eu acho que quando ele tiver uns 16 anos, mais ou menos, ele já vai querer pegar a bengalinha dele e ir para o instituto. E eu vejo ele no futuro como cão-guia, fazendo faculdade. Não vai ter limite, entendeu? Não tem. Só se tentarem colocar. Mesmo assim vai ser difícil, porque o garoto tem opinião formada, entendeu? Então vai ser difícil convencer ele a não fazer. No seu quarto, Tiago guarda o tamborim e a baqueta em uma mochila. Programa Especial, feliz aniversário para vocês. Que vocês tenham bons anos de vida, hein? Então, vamos lá.